Na noite da última quarta-feira, o cartório eleitoral apreendeu 27 cavaletes de vários candidatos políticos às eleições de 2014 na cidade de Rolândia. De acordo com Mário Banvarte, a ação foi determinada pelo juiz Dr. Alberto José Ludovico. Em virtude de várias reclamações de eleitores, o Dr. Ludovico, muito sensível a essas reclamações, baixou uma portaria determinando que o cartório fizesse averiguações noturnas a respeito dos cavaletes que estavam ficando no horário proibido. Então ontem, a partir das 10 horas da noite, nós saímos em dirigência pela cidade aqui em Rolândia para recolher, apreender essas propagandas dos cavaletes que estão em um horário irregular. Quantos cavaletes no Tatal foram apreendidos ontem à noite, Mário? Então, nós recolhemos ontem um total de 27 cavaletes de diversos candidatos. Bom, e eles estavam em diversos bairros da cidade ou concentrados em um determinado lugar? Não, nós passamos pelo centro da cidade, nós fomos também na Vila Oliveira, na Saguaragi, na Vila das Palmeiras, fomos na saída da cidade também, na avenida ali na Péria do Itamaraty, rodamos bem o centro aqui. Então, foram, nós demos uma volta meio que geral aí na cidade de Rolândia para ir aprendendo essas propagandas irregulares aí. O horário permitido para a exposição de cavaletes é das 6 às 22 horas. Já para os carros de som, das 8 às 22 horas. Respeitando locais como escolas, hospitais, unidades de saúde, igrejas, fóruns e outros. O horário permitido para o cavalete, ele pode ficar nas vias públicas, né? Pode permanecer ali das 6 da manhã até as 10 da noite. Fora desse horário, já está irregular. Com relação ao carro de som, é permitido das 8 da manhã às 10 da noite, né? Lembrando que ele não pode passar com som alto na frente dos hospitais, do fórum, de igreja, de escolas, de creches, entendeu? Tem que passar com som bem baixinho. Mas o horário é esse, das 8 às 10 e o cavalete das 6 da manhã às 10 da noite. E como que fica agora a situação desses cavaletes? O que vai ser feito com eles? Como que fica também a situação dos candidatos que estão expostos nesses cavaletes? Então, por ser uma eleição geral, a competência de julgamento é do tribunal. Então, o juiz aqui tem o poder de polícia, de fazer essas apreensões de propagandas irregulares. Nós estamos elaborando, fazendo a lavratura dos termos de constatação e, posteriormente, nós vamos intimar os candidatos, dizendo que foram recolhidos tantos cavaletes seus. Após isso, nós vamos remeter para a Procuradoria Regional Eleitoral em Curitiba para as providências que eles entenderem necessárias, podendo haver aplicação de multa. E a população que talvez verificar algum tipo de situação parecida ou igual, quiser fazer algum tipo de denúncia, como que pode ser feita essa denúncia, Mário? O pessoal pode comparecer diretamente aqui no Fórum Eleitoral, a gente vai reduzir a termo, essa denúncia, pode procurar o Ministério Público, pode ligar para nós também, que a partir dessa denúncia, o cartório vai fazer as averiguações necessárias para verificar se o fato é verdadeiro. Mas é importante que os candidatos estejam atentos a essas leis e compram com os horários determinados já. É, isso é verdade. O candidato tem que ficar atento, porque as regras são feitas antes do jogo começar. Então, tem que respeitar. Lembrando que qualquer propaganda no dia da eleição é proibida. Então, aqueles candidatos que têm seus cartazes, faixas perto dos locais de votação, têm que tirar a propaganda, porque essa é propaganda irregular. Então, eu lembro ao eleitor que é dirigido essa propaganda, que seja bastante criterioso, analise bem, entendeu? Porque o seu voto vale muito. Então, repare nessas coisas aí e faça seu juízo de valor a respeito de quem vai conceder o seu voto.